Se alguém consegue morrar seu coraçã Que não tem água espalhada no lugar da brindice da pichão Que bem-vindo fechadão do Estúdio MJB Que bem-vindo fechadão do Estúdio MJB Se alguém consegue morrar seu coraçã Que bem-vindo fechadão do Estúdio MJB Que bem-vindo fechadão do Estúdio MJB Se alguém consegue morrar seu coraçã Que não tem água espalhada no lugar da brindice da pichão Que bem-vindo fechadão do Estúdio MJB 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 Obrigado.